Eu que defesa a crise que passa, de atacante de raça, torcida que canta em mim, eu não laço a viver de tempo, quem sabe ser brasileiro, ou tem tanta sua vida, Palmeiras, Palmeiras A TV Palmeiras Play, né? A TV Palmeiras Play é um serviço de stream do Palmeiras, deixa só o ataque daqui a pouco completo, chute a defesa do goleiro Fabrício Mateus! Gol, 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 do Palmeiras! Fabrício, número 9! Na roubada de bola pelo lado direito, passe na entrada da área, o chute de perna esquerda, o rebote seco do goleiro Mateus, o Fabrício apareceu como uma bala dentro da área sozinho, para cutucar a bola para o fundo do barbante, o Palmeiras inaugura o placar com menos de dois minutos aqui em Osasco, Palmeiras 1, São Paulo 0! A Nilson, o passe era para o Senna, bateu a carteira dele o Gabriel, o Ramos, Gabriel Silva, rola mais atrás, Verão, bateu! Gol, 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 do Palmeiras! Gabriel Verão, número 11! Na bola ajeitada, na verdade, a jogada dos Gabriels, o Gabriel Ramos bateu a carteira do jogador do São Paulo, deixou com o Gabriel Silva, que fez a finta e rolou para o Gabriel Verão, que levou para o pé direito o chute rasteiro seco, para o fundo das redes do goleiro Mateus, que nada pôde fazer, o Palmeiras amplia a vantagem aqui em Osasco, o Palmeiras 2, São Paulo 0! Apenas um jogador do Palmeiras na barreira, já autorizado, Antônio Falcão faz o levantamento lá dentro, desvio para as mãos do goleiro Leandro, e aí o Leandro já faz a reposição no campo de ataque, buscando o Verão, saiu do gol Mateus, não acha nada ainda, Verão com a bola, de três dedos, que maravilha, que maravilha, que golaço! GOLLAÇO! Gabriel Verão, número 11! Do lançamento longo do Leandro para ele, o Mateus ameaçou sair, não conseguiu o corte, deixou a bola tranquilo, o Verão olhou para o gol, um tapa nojento, de três dedos, cheio de efeito, manda para o fundo do gol, marca um golaço, mais um de cobertura para a conta do São Paulo, Gabriel Verão, um golaço, Palmeiras 3, São Paulo 0! Estão sem palavras ali! E como diria um certo narrador aí, num gol justamente em cima do São Paulo, e que golaço! E que golaço! Eu levantei até aqui da minha cadeira para aplaudir o Verão, porque foi realmente impressionante, um gol de três dedos pensado, ele viu o goleiro saindo, meteu ali, foi a lá Dudu, a lá Robinho, ele já, o Palmeiras já está acostumado a fazer gol de cobertura no São Paulo, isso a gente já sabe, mas que golaço do menino Gabriel Verão, e para coroar aí esse título, agora já pode falar, né Luiz? Agora já pode falar, para coroar esse título do Palmeiras, tem uma vantagem... Se eu desce na bola, não puder falar, está de brincadeira, o pessoal que joga, entende o que eu quero dizer quando eu falo nojento, é um tapa realmente de quem entende, um tapa de qualidade, ali não é qualquer pessoa, se sou eu tentando aquilo ali, eu jogo a bola na arquibancada do outro lado, ali é para quem entende de fato mesmo. A gente está até se exaltando, a gente ficou emocionado aqui com esse lance, e no agregado está seis a um para o Palmeiras, e esse gol para fechar aí com chave de ouro, espero que... Gabriel Ramos, a marcação aperta para cima dele, mais um chute por baixo, quando apita José de Araújo Júnior, final de jogo no prefeito José Liberati em Osasco, e o Palmeiras é campeão paulista, sub-17, com uma vitória por 3 a 0 no jogo de volta, gols marcados por Fabrício e Gabriel Verão duas vezes, o terceiro inclusive, um golaço sensacional. Então você vai vendo aí nas imagens, o goleiro Leandro, Bruno Carcaioli, depois com a número ali é o Giovani, com a 17 é o Danilo, vou passar a relação dos 18 jogadores que vieram para essa partida, logicamente que você vai ver um número maior do que 18 ali, tem vários jogadores que compõem o elenco do sub-17, que não foram listados hoje, mas Leandro, Garcia, Kaique Mafaldo, Henri, Gabriel Ramos, Bruno Tatavito, Giovanni, Gabriel Silva, Ramon, Gabriel Verão, Fabrício, Bruno Carcaioli, João Salles, Renan, Fabinho, Nogueira, Danilo, Marcos Dias, todos capitaneados pelo técnico Arthur Itiro, recebe ali o Arthur Itiro, um abraço do Marcelo Dedeschi, agora sim, Bruno Tatavito, o capitão campeão recebendo a sua medalha e vai para o momento mais aguardado por todos. Você segue curtindo e compartilhando a transmissão da TV Palmeiras, parece que teremos um levantamento coletivo da taça. O Tatavito já recebeu a medalha, já passou por ali, já comemorou, está ali ajeitando as meias, vamos ver se ele vai subir no palanque também, vai subir o Tatavito, seguindo a tradição da base, subiu o Tatavito, vai subindo também com ele, o G. Ilson e os dois com a taça na mão, é um, é dois, é três e comemore em qualquer canto do mundo, torcedor palmeirense. Palmeiras campeão paulista, sub-17. Palmeiras campeãs 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 campeã